Agora o subtópico, o que o excedente do consumidor, ele mede? Ao desenvolvermos o conceito de excedente do consumidor, nosso objetivo é fazer julgamentos normativos sobre a necessidade dos resultados de mercado. Agora que você já sabe o que é excedente do consumidor, vamos ver se ele é uma boa medida do bem-estar econômico. Imagine que você é um formulador de políticas que quer projetar um bom sistema econômico. Você se importaria com a quantia de excedente do consumidor? O excedente do consumidor, que é, portanto, a quantia que os compradores estão dispostos a pagar por um bem menos a quantia que efetivamente pagam, mede o benefício que os compradores obtêm de um bem, tal como percebido pelos próprios compradores. Assim, o excedente do consumidor é uma boa medida do bem-estar econômico se os formuladores de políticas desejam respeitar as preferências do comprador. Então, se você tem um formulador de políticas públicas preocupado que os compradores realizem as suas preferências, o excedente do consumidor é uma boa medida do bem-estar econômico. Por quê? Porque à medida que os consumidores têm excedente, isso mostra o quanto eles estão atendendo das suas preferências. Porque eu posso ter a preferência de consumir um determinado bem, mas eu não estou disposto a pagar mais do que R$500. E aí, consequentemente, eu não vou, do ponto de vista do consumidor, me sentir bem. Por exemplo, imagina aí agora a gasolina. Então, à medida que o preço sobe, eu estou disposto a pagar R$4,30. Se ela está R$5,00 ou R$6,00, eu não vou atender a minha preferência agora de abastecer a minha motoca ou meu carro para poder passear. Então, esse consumidor, ele não vai se sentir bem com o bem-estar econômico porque ele não está atingindo as suas preferências. Então, veja, em algumas circunstâncias, Os formuladores de políticas podem optar por não se importar com o excedente do consumidor por não respeitar as preferências que guiam o comportamento dos compradores. Por exemplo, os viciados em droga estão dispostos a pagar um preço elevado por heroína. Mas não diríamos que eles obtêm um grande benefício maior por serem capazes de comprar heroína a um preço baixo. Embora os próprios viciados possam pensar que sim. Do ponto de vista da sociedade, a disposição para pagar, nesse caso, não é uma boa medida do benefício para os compradores. E o excedente do consumidor não é uma boa medida do bem-estar econômico porque os viciados não têm o próprio bem-estar em mente. Então, o Menkio aqui usa um exemplo, assim, extremo de uma situação em que atender as suas preferências não significa necessariamente um bem-estar. Então, na maioria dos mercados, contudo, o excedente do consumidor efetivamente reflete o bem-estar econômico. Então, veja que tem a exceção lá da droga, né? Ou seja, há exceção também de outros produtos que ter um excedente do consumidor maior não significará um bem-estar econômico. Mas na grande maioria dos mercados e dos produtos usados em boa parte das economias. Portanto, a partir desta teoria é o seguinte, o excedente do consumidor efetivamente reflete o bem-estar econômico. Então, os economistas, normalmente, partem da hipótese de que os compradores são racionais. Então, esse é um princípio da teoria econômica. Então, a gente está supondo que o consumidor é racional, portanto, a escolha dele trará satisfação para ele ao tomar decisões. E de que as suas preferências devem ser respeitadas. Então, essas pessoas fazem o possível para alcançar seus objetivos dependendo da oportunidade. Então, os economistas também supõem que suas preferências devem ser respeitadas. Nesse caso, os consumidores são os melhores juízos de quanto o benefício obtém dos bens que compram. Então, esse parágrafo final aqui deixa posto que, ainda que você possa ter em algum determinado país ou em determinada circunstância uma política pública que queira determinar as preferências do consumidor, aqui está falando de que o melhor juiz para determinar as minhas preferências de consumo sou eu mesmo. Porque, partindo da ideia de que eu sou um consumidor racional, eu, portanto, faço boas escolhas para atender os meus objetivos dentro lá das oportunidades que eu tenho e da situação econômica que eu tenho, das minhas disposições a pagar que eu tenho. Então, essa teoria parte do pressuposto de que o consumidor, ele é soberano e a escolha dele é sempre uma escolha ótima, ok? É sempre uma escolha que reflete racionalidade, reflete eficiência, reflete os seus objetivos como consumidor. Então, esse é o excedente do consumidor. Então, relembrando, o excedente do consumidor é aquilo que eu estou disposto a pagar menos aquilo que eu pago. Então, a diferença entre o que eu estou disposto a pagar aqui no alto menos o que eu pago, que tem que estar abaixo do que eu estou disposto a pagar, então, essa diferença corresponde ao excedente do consumidor. Agora, vamos para o tópico, o segundo tópico deste capítulo 7.